E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando para vocês novidades de Wild Hearts, conforme combinei com vocês, sempre que saísse updates novos, melhorias para o jogo, eu estaria informando aqui no canal, ok? E hoje a gente recebeu um novo patch, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui no vídeo, se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, eu também cubro outros action RPGs e hunting games, então se você curte esse gênero, muito provavelmente você vai curtir o canal, eu fico com o convite para se inscrever, tá? Então, ontem a gente encerrou um sorteio de Monster Hunter, mas vou estar soltando outro em breve, então fiquem ligados e dá uma olhadinha aí nas redes sociais, os links das redes sociais, se você puder dar uma moralzinha lá no nosso Instagram, o Twitter também, Leps Hunter, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Então vamos lá pessoal, eu ainda não trouxe para vocês a minha análise definitiva de Wild Hearts, porque eu estou zerando o jogo ainda, estou na fase final, pelo que eu entendi, faltam mais ou menos 3 quemonos ali para eu caçar, para eu ver o final do jogo, ok? E depois posso compartilhar com vocês a experiência que eu estou tendo, até o momento eu postei boa parte do gameplay, né? Minha progressão de personagem, equipamentos que eu fui me preparando para as batalhas, vocês podem conferir algumas das batalhas, algumas não, né? Todas as principais ali, todas, toda a sequência principal de Quick Quest eu estou colocando aqui no canal, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí que vocês vão ter uma noção de como está o gameplay, beleza? Beleza? Deixa eu trazer aqui para vocês, tá aqui ó, a atualização saiu na manhã de hoje, eu conferi aqui no Playstation, ela chegou 6h47 da manhã para mim, tá bom? E aqui a gente já tem alguns detalhes do que foi ajustado, eu vou passar rapidamente aqui com vocês, tá bom? Então, tem vários bugs, questões de performance, coisas que realmente atrapalhavam, né? Questão sonora, músicas e tudo mais, ok? Vamos tentar passando aqui, que tem muita coisa importante, ó Corrigido um problema em que as doenças dos talismãs estavam sendo aplicadas em um valor errado Problema em que o jogo congelava ou travava em certos casos extremos, comigo isso aconteceu, tá? Depois que eu cacei um dorso de lava, que é um dos monstros difíceis pra caramba do jogo Teve uma vez que o jogo crashou comigo e eu perdi as recompensas de uma caça super difícil Então, só de ter esse tipo de correção já é muito bem vindo Corrigido um problema em que alguns sons não eram reproduzidos ou estavam desligando Problema de desincronização de som, isso aqui aconteceu comigo também Já teve um momento do jogo desaparecer, o áudio ficar desincronizado Acho que foi uma vez só que aconteceu, mas chegou a acontecer Corrigido um problema em que o lava back, que é o doce de lava, às vezes não respondia a cooperação online Isso não aconteceu comigo Corrigido um problema em que o trabalho de reconstrução em Minato não progredia Isso também não aconteceu comigo Corrigido um problema em que o progresso da história, às vezes, não era sincronizado com outros jogadores Isso aqui também foi de boa, apesar de que eu joguei praticamente tudo solo, né Eu só jogava coop com outras pessoas, geralmente quando é algum farm e tal Mas avançando na campanha, como vocês viram aqui nos vídeos do canal, tô jogando sempre solo Corrigido um problema em que a história, às vezes, tornava impossível de progredir Devido à incapacidade de obter essência mutante Isso eu consegui de boa Corrigido um problema em que o progresso da história dos convidados poderia ser redefinido durante a cooperação Problema... aqui pra baixo, acho que lembro que tinha alguma coisa interessante aqui Interessante não, né? Mais relevante, ó Corrigido um problema em que o Amaterasu, às vezes, era exibido no Minato dos Visitantes Antes eu tive um problema com o Amaterasu, mas foi um problema de troféu, tá? O Amaterasu, já tem até a batalha aí, que foi a última que eu postei Ele é um monstro principal da história E... Quando eu venci ele, era pra ter dropado um troféu, pessoal E não dropou esse troféu, é uma coisa que eu fiquei chateado Eu espero que... Venha a ser corrigido que esse troféu drope, ok? Corrigido um problema em que fazia com que certas partes de personagens do jogador não fossem exibidos corretamente durante a cooperação Alguns problemas de que as águas curativas não poderiam ser obtidas, né? Tem locais específicos pra você obter essas... Tipo... são tipo poções, né? Corrigido um problema em que causava uma animação em câmera lenta em determinadas situações Isso aqui eu passei também, tá? Não... eu não reparei muito essa câmera lenta no solo Comigo aconteceu muito no multiplayer, pessoal Às vezes dava uma sensação de slow motion quando eu tava jogando com o pessoal No multiplayer, dependendo do mapa, ou dependendo do monstro que tá caçando, né? Rolou comigo essa questão de câmera lenta, né? O slow motion aqui Problema em que o número de quemonos gigantes caçados não era contado Corrigido um problema em que o número de vezes que o tipo de arma foi usado não era contado também O problema em que o alvo da missão não aparecia durante a cooperação online Problema em que a sessão às vezes era interrompida após o início da música de caçada, né? O que mais? O problema em que certas operações criavam dados salvos incorretos, carregados os dados salvos Essa correção já foi enviada para PC Ah, eu vi alguém falando disso De criar save incorreto, né? E poder até mesmo corromper o save, ok? Se isso aqui já foi corrigido Beleza, né? Foi enviado para PC Não sei se isso aí foi enviado para Playstation Ou seja, aqui só está contando PC, né? Opção de desativar reflexo nas configurações O problema de Clown Plunge da lâmina de Garra não atingiu o inimigo quando o limite de FPS era 30 nas configurações Clown Plunge da lâmina de Garra não foi atingido no inimigo quando a prioridade de gráficos era definido como priorizar desempenho no Playstation e no Xbox, né? Bom, deu para ver que corrigiram bastante coisa Vamos dar uma olhada geral aqui, ó Bug em que alguns sons não estavam sendo reproduzidos ou estavam atrasados Bug na tela de salvar, carregar Que poderia resultar em dados salvos corrompidos Ah, aqui, ó Isso aqui, ó Teve uma pessoa que participou da minha live Que é o Mano Yvie Eu não sei nem se ele vai estar vendo esse vídeo Ele passou por isso, pessoal Teve o save corrompido que eu acho gravíssimo Gravíssimo Muito grave mesmo, né? Num jogo lançamento Mas aparentemente foi corrigido Adicionadas correções gerais de estabilidade Resolvido o problema de travamento do Playstation 5 a inicializar o jogo Melhorias de desempenho Cadre de FPS corrigida Problemas de gagueira Outros pequenos ajustes O jogo está melhor, pessoal? Olha Pelo que eu pude acompanhar do Reddit Estou vendo muito Muito feedback positivo por lá, tá? Muita gente que estava tendo problema de slow motion Essa questão de queda de FPS Em algumas caçadas específicas Monstros específicos Locais específicos do mapa Assim que a atualização chegou Muitas dessas pessoas foram para esses lugares Que elas tinham problemas E ficaram testando Repetindo a quest várias vezes E relataram no Reddit Que muitas das quedas de FPS Desses problemas de slow motion Desses problemas de slow motion Haviam sido resolvidos, tá? Então, pode ser, pessoal Eu vi relatos lá Tanto de Playstation De PC Aparentemente O feedback da comunidade inicial Pelo menos que eu vi É bem positivo, tá bom? Eu ainda não joguei Acabei de chegar Já estou cobrindo aqui para vocês Anunciando, né? Quem já comprou o jogo Que possa estar testando aí Esse novo patch Ok, galera? Basicamente é isso Mas ainda assim Muito triste Um lançamento do jogo Dessa forma, né? Antes da hora Antes de estar pronto Gente que passou por Save Corrompida É uma parada assim, sabe? Que é inaceitável No meu ponto de vista E, bom Pelo menos Parece que esse segundo patch Tá mais Mais Como é que se diz isso, né? Tá atendendo muito Do que Do que o jogo estava precisando, né? E o feedback Como eu comentei Parece ser positivo, beleza? Vou terminar de zerar o jogo Depois eu trago meu review Para vocês E também O feedback Durante as lives Tá bom? Sobre como está O novo patch Fechou, meus amigos? Não era um vídeo Para atualizar vocês Sobre o Wild Hearts Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se você passou Por algum problema Também Se você está olhando Para o jogo Se está esperando Uma promoção Quem sabe Uma promoção no futuro Quais suas impressões gerais Vamos falar sobre isso Fiquem ligados Nos próximos vídeos Muito obrigado Pelo apoio de vocês Não esquece De deixar a avaliação Que ajuda demais A entregar o vídeo Para mais pessoas Fechou? Um abraço Então valeu E fui! Tchau 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 Tchau